Um tumor cerebral que afeta as crianças e que já foi considerado o tumor mais difícil de ser enfrentado. Porém, muitas alternativas de tratamento têm surgido nos últimos tempos. Hoje nós vamos falar sobre o crânio-faringioma em conexão neural. O crânio-faringioma nem é dos tumores de maior frequência na faixa etária das crianças, na faixa etária pediátrica. Mas ele é um tumor bastante complexo de ser tratado e a gente vai demonstrar isso ao longo dos próximos minutos. Por algumas coincidências da vida, eu acabei me envolvendo bastante com o tratamento desse tipo de tumor. Acabei colaborando com algumas obras da literatura da Neurocirurgia Nacional sobre esse tema. Como, por exemplo, esse livro, o Tratado de Técnico Operatório em Neurocirurgia, que é de 2009, editado pelo professor Paulo Henrique Pires Aguiar. A gente está aí no capítulo de crânio-faringiomas na infância. Também esse outro livro, Neurocirurgia Pediátrica, Fundamentos Estratégicos, editado pelo Ricardo Oliveira e pelo professor Hélio Machado, lá de Ribeirão Preto, Meus Mestres, na minha formação, o capítulo de crânio-faringioma. Também a gente colaborou. E, finalmente, no Tratado de Neurocirurgia da nossa Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, o capítulo sobre crânio-faringiomas em crianças é de autoria minha com o meu mestre, professor Hélio Machado. Esse livro, inclusive, nos deu um grande orgulho a todos nós da sociedade, porque ele foi o vencedor, em 2016, do Prêmio Jabuti de Melhor Livro Científico. Então, qual é a grande dificuldade do crânio-faringioma? O problema é que ele se coloca em uma região muito delicada, muito nobre, no local do hipotálamo e da hipófise. E a gente sabe que o eixo hipotálamo-hipofisário contribui de maneira decisiva e fundamental para a regulação dos hormônios no corpo humano. E, basicamente, todos os fenômenos fisiológicos são regulados pelos hormônios. Então, é uma região muito nobre, muito delicada, tanto prejudicada pela presença do tumor, quanto em risco se nós formos lá para operá-lo. Então, o envolvimento do hipotálamo pelo crânio-faringioma é algo muito perigoso que a gente precisa, inclusive, levar em conta quando vai planejar a cirurgia. De tal forma que eu costumo dizer que o hipotálamo é um tumor que me lembra muito a lenda grega de Édipo e a Esfinge, em que a Esfinge falou para o Édipo Decifra-me ou eu te devoro. Porque quando eu falo de um tumor na fossa posterior, por exemplo, que é o local mais frequente dos tumores cerebrais da criança, eu já sei qual vai ser o acesso. Vai ser uma craniotomia subocipital mediana, aqui atrás, na nuca. Quando eu falo de um tumor, por exemplo, no ângulo ponto cerebelar, eu também já sei como é que eu vou planejar essa cirurgia. Mas quando eu falo crânio-faringioma, eu ainda tenho uma série de opções de tratamento. Posso fazer um acesso através do nariz por endoscopia transesfenoidal. Posso fazer um acesso subfrontal. Um acesso pterional, que é o mais clássico. Um acesso interemisférico pelo meio do cérebro. Então, é sim um tumor que impõe para a gente muitos desafios. Tanto é que o próprio pai da neurocirurgia moderna, o Harvey Cushing, afirmou, já na época dele, que o crânio-faringioma é o tumor cerebral mais difícil de ser enfrentado. E um dos fatores que realmente o torna tão difícil é essa localização. Uma localização que se relaciona com o hipotálamo, com a hipófise, com o lobo frontal e com as vias ópticas. O quiasma ótico está logo ali na frente do hipotálamo. Então, pode ser também atingido pelo crânio-faringioma. Para quem tiver alguma dúvida sobre as vias ópticas e a sua proximidade com o hipotálamo, só conferir o nosso episódio aqui do Conexão Neural, em que a gente fala do nervo óptico e das vias ópticas. Mas o Cushing, então, já dizia naquela época e fazia ilustrações fantásticas, fazia desenhos demonstrando como essa região é sensível e é justo aí que aparece o crânio-faringioma. Porque ele resulta, o seu aparecimento, de remanescentes de uma estrutura embriológica que nem existe mais no adulto, o ducto-crânio-faringio. E é daí desses remanescentes celulares embriológicos que vão surgir o crânio-faringioma, que vai ter um pico bimodal de idade, como a gente fala, que lhe afeta a criança e depois o adulto lá para a quarta, quinta década de vida. Mas como é que ele se manifesta? Qual é o quadro clínico do crânio-faringioma? Devido a essa posição, devido a essa situação, ele pode se manifestar de várias maneiras diferentes. Como uma síndrome visual, justamente por estar próximo ao quiasma óptico, aos nervos ópticos, aos tratos ópticos, afetando de diferentes maneiras, mas como um tumor da região selar, quer dizer, da selatúrcica, onde se encontra a hipófise, um dos tipos mais frequentes em que ele provoca alteração visual é cortando a visão lateral. E o termo técnico para isso é uma hemianopsia bilateral. Mas também pode acontecer uma síndrome hormonal. A gente lembra que o eixo hipotálamo-hipofisário controla, basicamente, todas as funções fisiológicas do corpo. Por exemplo, a secreção do hormônio da tireoide, que vai ativar minhas funções metabólicas, é ativada pelo eixo hipotálamo-hipofisário. Então, um tumor que vai prejudicando essa região, vai prejudicando também a secreção do hormônio da tireoide, e com isso o paciente pode ter obesidade, sonolência, queda do nível de atividade. Isso é só um exemplo. Um dos eixos hormonais, porque os eixos hormonais são coordenados, sim, pelo hipotálamo e pela hipófise. E uma síndrome neurológica, porque essa massa expansiva, esse tumor, acaba, sim, ocupando espaço dentro do cérebro, pode comprimir uma área que tem uma determinada função e pode provocar hipertensão intracraniana. E aí trazendo um risco iminente, sim, de óbito para o paciente. Então, o jeito de este tumor se manifestar é variado. É preciso, portanto, prestar atenção naquelas crianças na faixa etária, na primeira até a segunda década de vida, que começam a manifestar sonolência, sinais de pressão alta dentro da cabeça, ganho de peso a um sinal bastante frequente, queda da atividade cognitiva. Então, para isso tudo, nós temos que estar realmente bastante atentos. E, como a gente já comentou, existem várias opções de abordagem e de tratamento. A gente pode concordar que o procedimento cirúrgico faz parte, sim, do tratamento dos crânifaringiomas de modo geral. Porque eu preciso de espécime para que o patologista do laboratório olhe e confirme que aquilo é um crânifaringioma. E também para eu poder descomprimir aquela região o máximo possível, tentando poupar as áreas nobres, como o hipotálamo. Então, eu posso ter essas opções de acesso cirúrgico, posso também fazer uma punção no cisto que, em geral, acompanha o crânifaringioma. E alguns tipos de tratamento já foram tentados dessa maneira, por exemplo, com a injeção de interferon e o grupo liderado pelo professor Sérgio Cavalheiro já publicou vários trabalhos nisso e ganhou um prêmio internacional sobre esse tratamento. E quanto à retirada cirúrgica, eu também preciso fazer esse planejamento previamente. Eu vou programar uma retirada total? Eu vou programar uma retirada parcial e observar o restante da lesão? Eu vou programar uma retirada parcial mais uma radioterapia em cima do restante que sobrar? Lembrando que eu não tenho quimioterapia específica para o crânifaringioma. Então, o que eu tenho que pesar nessa decisão é evitar que a doença avance, evitar a progressão da doença versus a morbidade. Morbidade quer dizer o tanto de sequelas que eu posso acrescentar com o meu tratamento cirúrgico. Essa é a outra dificuldade do tumor. Além da localização, junto a estruturas muito nobres e muito delicadas, a capacidade que ele tem de voltar, de recidivar, de retornar. E isso pode exigir que mais de um procedimento cirúrgico seja feito. Então, quais são os fatores que influenciam nessa escolha? O envolvimento do hipotálamo. O hipotálamo que está apenas deslocado me permite a fazer uma recepção maior. Mas o hipotálamo que está totalmente infiltrado, se eu fizer uma retirada grande, eu vou lesar o hipotálamo da criança, já me leva a fazer uma recepção mais econômica. Existe invasão do terceiro ventrículo, porque com isso eu posso calcular melhor a minha rota de acesso. Existem extensões laterais do crânifaringioma ou ele está só na linha média? Porque se ele estiver só na linha média, restrito àquela área de alcance do endoscópio, eu posso usar uma via menos invasiva, uma via transfenoidal. Então, as opções são variadas, e isso exige um trabalho de equipe, multidisciplinar na escolha, e também pesar bastante os objetivos, e a comunicação com a família é fundamental. Aqui a gente tem uma ressonância magnética de um crânifaringioma localizado na região, sei lá, aqui é o lobo frontal, aqui é o lobo temporal, e a gente pode ver aqui um corte coronal da lesão, os ventrículos laterais, e a gente pode ver algumas características do crânifaringioma nessas imagens. O fato de ele ser bastante heterogêneo. O crânifaringioma tem componentes calcificados, endurecidos, isso também pode dificultar a sua retirada. Ele tem componentes císticos, que às vezes podem até servir de estratégia operatória, quando você drena esse componente e ganha mais espaço. Mas, de todo modo, as opções para chegar até ele são bastante variadas. No meu doutorado, que no Brasil corresponde ao que a gente chama de PHD, eu também estudei os crânifaringiomas, e estudei, sobretudo, essa capacidade que eles têm de recidivar. E eu estudei, sob a orientação do professor Hélio Machado e da professora Margarete de Castro, lá na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, uma via genética específica, a via WNT, ou via Wint, como também é conhecida. Essa via já é conhecida como atuante nos meduloblastomas, que são outro tipo de tumor na criança cerebral, ficam na fossa posterior. E também se sabe que essa via, cuja proteína central é a beta-catenina, também está envolvida na origem dos crânifaringiomas. E o nosso trabalho mostrou que toda essa via genética está alterada, hiperativada, tanto influindo na origem do crânifaringioma, como na agressividade deles. Para chegar a essa conclusão, a gente fez estudos de PCR em tempo real e também de histologia para tentar corar com a beta-catenina e alguns dos seus fatores relacionados nos tumores mais e nos tumores menos agressivos. Concluindo, pessoal, sobre esse tumor tão complexo, mas que a gente precisa conhecer, primeiramente a gente deve não trazer sequelas adicionais. Isso é uma preocupação grande. Algumas décadas atrás, a prioridade era tirar o tumor todo, não importa como ficasse a criança. E as principais sequelas do crânifaringioma, a gente conhece, obesidade, desregulação hormonal, queda cognitiva, além dos déficits neurológicos. Então é importante fazer um bom planejamento, porque hoje em dia existem outras opções de tratamento, como o auxílio da radioterapia, o auxílio de substâncias que podem ser injetadas, embora a cirurgia continue tendo um papel primordial. Não estou dizendo que a cirurgia não é importante, pelo contrário, quanto mais eu conseguir tirar de tumor, isso ajuda no prognóstico da criança. O que eu não posso é acrescentar sequelas com essa retirada. Portanto, os objetivos devem ser claramente definidos. E como há múltiplas opções, há múltiplas estratégias que devem ser cuidadosamente planejadas. E para as famílias que têm um filho ou uma filha, uma criança com crânio e faringioma, a gente deixa uma mensagem de esperança e de força, porque muitas alternativas têm surgido nas últimas décadas, a curva de aprendizado mundial dos médicos tem aumentado também, e a tecnologia tem nos ajudado, como microscópios, instrumentos e auxílios também tecnológicos, como a neuronavegação e a radioterapia. Então, é uma ocasião de união entre a família e a equipe médica para enfrentar essa doença tão complexa. Se você achou que esse conteúdo foi importante, indique para alguém que você acha que também vai se beneficiar dele. Se ficou alguma dúvida ou você quer fazer algum comentário, deixe aqui mesmo, no vídeo, ou interaja por meio das nossas outras redes sociais. É importante a conscientização sobre essas doenças para que mais pessoas descubram cedo e possam se beneficiar desse conhecimento. Eu já marco o encontro com você aqui na semana que vem discutindo mais neurociência, mais neurocirurgia em conexão neural.